Música Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus e dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se querido irmão, querida irmã durante esta semana nós acompanhamos as chamadas antífonas do ó hoje a igreja reza dizendo ó chave de Davi cetro da casa de Israel que abris e ninguém fecha que fechais e ninguém abre vinde logo libertai o homem prisioneiro que nas trevas e na sombra da morte está sentado e ouvimos esse belíssimo trecho que tantas vezes ocorre em nossa liturgia da anunciação do anjo a Nossa Senhora Deus intervém na vida de Maria Maria faz a sua pergunta por honestidade pessoal mas logo depois dá o seu assentimento eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra nós também somos chamados a participar deste mistério de Cristo Maria tem um posto um lugar especial próprio mas cada um de nós também recebe e receberá muitas vezes a mensagem de Deus o Senhor que anuncia o que quer realizar em nossa vida o que se pede é a mesma atitude de coração aberto diante de Deus quando nós acolhemos o que o Senhor quer realizar em nossa vida porque cada um de nós tem também a sua missão é palavra de vida eterna o que o Senhor quer realizar em nossa vida 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 o Senhor quer realizar em nossa vida